Essas são as cinco melhores companhias para voar no México. As cinco low cost aerolíneas mexicanas, a Volares é uma das mais baratas. Depois vem a Interjet, Viva Aerobus e Aeroméxico. A Interjet é muito bom para comprar também, maravilhoso, sai de 100 passagens baratas, principalmente saindo de Lima, no Peru, para o México, de Quito para o México, para Cancún, entendeu? E tem a Viva Aerobus também, que tem passagem muito barata, entendeu? Os mexicanos, o pessoal que está na América do Sul, Norte, lá chegando já entre Lima e Equador, entre Lima e Quito, o pessoal vai para o México nessas companhias. Depois do México, saem descendo para a América Central, para El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, entendeu? Sai muito mais barato. Inclusive, esses países eu prefiro sempre ir para o México e voltar pela América Central de ônibus, que lá tem um chique bus, são os ônibus baratos e também tem a empresa Tica, que tem um ônibus bonito, de luxo, tipo do Brasil e bem confortável. Então, as companhias mais baratas mexicanas são Volares, Interjet, Viva Aerobus e Aeroméxico. E as top 5 melhores, dá quase que a mesma coisa. É Volares, tem vários voos, vários destinos, né? Internacionais e voos domésticos. Aí tem a Interjet, tem a Interjet também, que tem vários voos nacionais e internacionais. Aí tem a Aeromar e Viva Aerobus. Aí tem ader Besama, Jerobus e Aerobus. Aí tem a... E aí